Vai o nosso salve para o Breno Pires, o André Chauders e o pessoal do Estadão pela série de matérias mostrando como as salsichas são feitas na Brasília do Lira. Não vamos falar de pornô aqui não. E eis a matéria mais recente dele sobre como choveu bilhão com medo de bananada. Para aprovar a PEC no Estadão no dia 5. Em busca de apoio para a proposta de emenda à Constituição dos Precatórios, o presidente Jair Bolsonaro decidiu abrir o cofre e acelerou a liberação de dinheiro a deputados na véspera da votação, ocorrida na madrugada do dia 4 para o dia 5. Me chama de corrobo do porra. Desde a semana passada, quando o texto chegou ao plenário da Câmara, o governo empenhou 1,2 bilhão de reais Com medo de bananada. das chamadas emendas de relator geral, o mecanismo do orçamento secreto. Segundo relatos feitos ao Estadão, o valor oferecido por interlocutores do Palácio do Planalto pelo voto de cada parlamentar foi de até 15 milhões de reais. Caralho! Quem coordenou as negociações foi o próprio presidente da casa, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas. Olha que legal! Quem é que não gosta de dinheiro? Outro integrante do MDB, Ildo Rocha, do Maranhão, também relatou conversas sobre a troca de votos por emendas. Segundo ele, o rumor no plenário da Câmara na noite de ontem era de que o governo tentou usar o PDT como chamariz para outros partidos de esquerda. Se os trabalhistas votassem a favor da PEC, congressistas de outros partidos de esquerda também se sentiriam autorizados a fazer o mesmo. Pois é, os precatórios da educação foram a isca usada pelo Lira para atrair a oposição. Uma mudança feita na proposta na última hora garantiu mais votos, inclusive entre partidos da oposição como o PDT e o PSB. E se isso tudo aí é verdade e chovendo bilhão assim, parece válido perguntar se o PDT realmente estava interessado na educação ao votar por essa PEC. A deputada Joyce Hasselman, do PSDB de São Paulo, que foi líder do governo no primeiro ano de mandato de Bolsonaro, afirmou que, sem as emendas de relator, a PEC jamais passaria. Silêncio, eu concordo. Abre aspas. Ontem vimos a intensificação dos interlocutores do Palácio, dos representantes do governo, derramando dinheiro em cima de deputado, oferecendo espaços cada vez maiores para tentar aprovar de qualquer jeito a PEC dos precatórios. Fecha aspas, disse ela. Deputados do PDT que votaram sim, procurados pela reportagem, negaram ter negociado o voto em troca de emenda. Túlio Gadelha, de Pernambuco, que votou não, disse não ter participado de nenhuma conversa sobre o assunto, mas admitiu que, abre aspas, existem essas negociações que se dão através das emendas de relator. Tem muitos parlamentares que dependem dessas emendas para fazer gestão política, fecha aspas, afirmou o parlamentar. Segundo Lira, o que permitiu a aprovação da PEC ontem, no entanto, foi a diplomacia. É a minha rola. Apenas a diplomacia não dá. E quando acaba a saliva, tem que ter dinheiro. Acho que tem uma certa fadiga de material dessa barganha de emendas, sabe? Todo governo usa dessa barganha antes de votar projetos importantes. Mas esse governo praticamente se reduziu a isso. Monetizou demais essa relação. É um governo que não tem presente nem futuro. Então, não tem um projeto, não tem uma perspectiva eleitoral. Então, só resta o dinheiro. O que é que eu posso ganhar ou deixar de ganhar, né? Quanto é que você ganhou, quanto é que eu ganhei. Quanto vale meu voto, quanto vale o seu. Hoje em dia, governabilidade é você lotear o Brasil. Deixar que grupos inescrupulosos continuem assaltando a nação. Isto é governabilidade? Esse é só um trecho de um episódio do Medo e Delírio em Brasília. Para escutar na íntegra, segue a gente no seu agregador de podcast favorito. Bora passar raiva? Bora! 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 Bora!